Salve, salve, galera! Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo a um especial Universo Simulado. Eu tô todo bobo hoje, tô igual pinto no lixo. Por quê? Porque o livro Sinistros e Monstros está aqui, nessa caixa, nessa caixa aqui. E nós iremos abrir juntos, meu parceiro. É isso aí. Então vamos que vamos, porque hoje, hoje o Universo Simulado está em festa. É! Sinistros e Monstros já está aqui. No Dojo do Universo Simulado. Vamos ver como é que está essa parada, vamos ver como é que está esse nosso livro, que a gente está tão apaixonado, né, mano? Putz, grila! É, cara, eu estava esperando muito por esse livro, cara. Estava esperando demais isso. É um livro que me mudou de maneiras, assim, nossa. Bom, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas vamos lá. O primeiro é meu, o primeiro é meu, com certeza, o primeiro é meu. Aqui, pessoal, Sinistros e Monstros já está aqui no Dojo do Universo Simulado. Esse livro não é apenas um produto, né? O Sinistros e Monstros também não é apenas um sonho. Sinistros e Monstros é um grito. É um grito desesperado para que as pessoas entendam o problema da depressão, da ansiedade e do suicídio. Por isso, nós tomamos o cuidado de colocar na parte de trás do livro, nós colocamos aqui vários grupos que você pode procurar apoio em caso de crise, né? Como, por exemplo, o CVV, entre outros. Esse daqui é meu, então eu vou tirar ele do saquinho, para a gente poder dar uma olhadinha por dentro. Vamos dar uma olhada. Nossa, ele está muito bonitinho, cara. Putz, um trabalho magistral aqui de diagramação do nosso querido Jonas Picholaro, né? Olha aqui, só de entrada aqui. A arte da Ingrid e uma arte do Dan Ramos. Logo na primeira página, essa arte aqui do Dan Ramos, para mim, ela é muito significativa. A arte da Ingrid detonando também. O símbolo do combate ao suicídio, que é o ponto e vírgula. Esse símbolo não é invenção do Sinistros e Monstros, esse símbolo é real. Eu tenho que tatuar ele, inclusive. A introdução do Fabiano Neme. Meu Deus, como está bonitinho. A arte do Erivas. A arte do Kennedy Gadelha, meu amigo Kennedy Gadelha. Né? Cara. Está muito bonito, senhoras e senhores. Eu estou muito animado, estou muito animado. Esse livro está bonito demais. O papel está maravilhoso. Essa dupla, essa imagem, duas páginas. Não sei como é que é o nome que dão para essa parada, mas ficou irado. Olha, todos os que estão envolvidos nesse trabalho, parabéns pelo trabalho. O trabalho está maravilhoso. Cara, Kennedy arrebenta na arte. Ingrid também. Dan Ramos. Erivas. Nossa, eu só posso agradecer a vocês. Eu só posso agradecer a vocês que apoiaram o Sinistros e Monstros. A vocês que acreditaram nesse trabalho. O Sinistros e Monstros, ele não iria sair se não fosse pelos apoiadores. Ele não iria sair. Vocês vestiram a camisa e me obrigaram a lançar, porque eu mesmo não acreditava muito no potencial desse livro. E hoje eu vejo o quanto eu estava errado. O quanto Sinistros e Monstros é necessário nesses tempos de isolamento, não apenas social, mas também psicológico. Bom, o livro já está aqui. Pelo visto eu vou passar o carnaval preparando, embalando, organizando as coisas. Já está tudo aqui no dojo. Amanhã eu vou estar comprando envelope, que é a única coisa que falta. Eu imagino que, sem ser essa sexta-feira outra, no caso, início de março, nós estaremos enviando para vocês o livro Sinistros e Monstros. A doação já foi feita. O boné do rapaz que venceu o troféu Caça-Piolo já está aqui. Os dados já estão aqui. Na verdade, antes do financiamento coletivo, os dados já estavam aqui no dojo. Então está tudo pronto. Aguardem por mais informações, que eu vou deixar vocês a par de tudo que eu estiver fazendo. Mas agora é questão só de organizar mesmo os livros, que é uma coisa que dá um pouco de trabalho, mas vale a pena. Eu quero estar fazendo algum tipo de autógrafo, algum tipo de dedicatória para vocês, de maneira manuscrita, individual. Ou seja, eu vou ter muito trabalho no carnaval. Mas é uma honra, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível. E que venha mais Sinistros e Monstros por aí, né? Por que não? Pessoal, muito obrigado pelo apoio. Ah, se você alterou o seu endereço, né? Ah, eu me mudei, blá, blá, blá. Ah, entre em contato comigo pelo Universo Zap, o link está na descrição. O meu número também está lá no Catarse. Entre em contato. Se você gostou da ideia de Sinistros e Monstros, mas você não pôde participar do financiamento coletivo, não tem problema, meu parceiro. Entre em contato comigo também. Avisa, aproveita que eu tenho aí uma semana, mais ou menos, para estar entregando esses livros, tá? Galera, muito obrigado pelo apoio, muito obrigado por acreditar em sonhos. E é isso, o Universo não para. Em maio agora vem mais um financiamento coletivo, dessa vez um livro-jogo do Universo Simulado. Pô, cara, esse pessoal do Universo Simulado, eles estão de brincadeira. A gente não tem vida social. Valeu, galera. Muito obrigado pelo apoio. Paz, crescimento e força. Ouça.